Música Por que se chama de almoço? Por que se chama de estrada? Viaje de pedania Menino, se olhou pra trás Ao primeiro passo Aço, 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 aço Por que se chama de almoço? Nem se chamavam homens Nem se chamavam sonhos E sonhos não envelhecem Em meio a tantos gases, lacrimogêneos e cantar, buscar, buscar, buscar Para parar, 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 tirar, dar, 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 dar E lá se vai mais um dia E basta contar com o passo, basta contar consigo Que a chama não tem pavio De tudo faz canção e o coração na curva de um rio De tudo faz canção e o coração na curva de um rio E lá se vai mais um dia E de asfalto e gente, torna pelas ladeiras E torne o meio, filho Esquina mais de um milhão Quero ver então a gente, 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 gente E você não tem um dia E você não tem um dia Amém. 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 Muito obrigado, Clube da Esquina 2.